Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e esse vídeo eu gravei para dar uma dica justamente para a radionicista, para usuários da Orion 2 como trabalhar melhor e se prepara que essa dica realmente é muito boa é daquelas que vai fazer você economizar muito tempo de trabalho, ok? a dica que eu tenho para dar, na verdade, ela é muito simples e justamente por ser simples é que ela é muito útil a Orion 2, ela trabalha com cartões CDR programados que nós podemos utilizar e programar para cada caso e isso nos traz uma ferramenta muito importante para o uso terapêutico para o nosso trabalho no dia a dia em consultório que é o seguinte, é a criação de protocolos, que eu costumo orientar os usuários da Orion sempre a criar protocolos de tratamento por que que isso é interessante? porque protocolos poupam muito tempo, certo? eu tenho aqui, por exemplo, a minha caixinha com os meus protocolos, né? então eu tenho aqui um protocolo, por exemplo, para autocura, aumento de energia, certo? equilíbrio yin e yang um protocolo específico para equilibrar energia e problemas de gastrite e isso ajuda muito, certo? é claro, alguém pode perguntar assim poxa, mas a ideia da terapia energética não é justamente a gente fazer uma avaliação do caso e trabalhar situações muito específicas? sim, sim, é verdade porém, os protocolos podem ser utilizados em várias situações primeiro, eles podem ser utilizados como uma primeira abordagem enquanto nós ainda não temos um diagnóstico vibracional muito definido então nós podemos utilizar esses protocolos já como uma primeira abordagem o segundo aspecto, nós podemos utilizar ele para complementar um tratamento principal eu, por exemplo, quando nós fizemos um trabalho de obesidade, né? alguns anos atrás então eu tinha protocolos que eu utilizava por que? porque cada caso de obesidade é um caso específico porém, você tem questões emocionais que são comuns a grande maioria dos casos então, ansiedade, por exemplo, certo? então nós já ativávamos inicialmente alguns protocolos de reequilíbrio que iam trabalhando em conjunto com o tratamento depois mais completo com o tratamento mais personalizado, certo? e tudo isso auxilia a ganhar tempo, a ganhar velocidade a começar a proporcionar resultados mais rápidos então, por exemplo, se você é terapeuta floral você já conhece alguns conjuntos de florais mais específicos para algumas situações se você é cromoterapeuta, você já conhece algum conjunto de cores que são mais indicadas em determinados casos a fitoterapeuta eu fiz curso, por exemplo, de fitoterapia muitos anos atrás na Cruz Vermelha Brasileira e lá eu aprendi até com uma professora muito boa de fitoterapia ela tinha protocolos nós estudávamos problemas entendíamos como aqueles problemas agiam na maioria dos casos nós criávamos protocolos para isso então, fora isso eu tenho aqui, por exemplo protocolo, por exemplo, o equilíbrio entre o ácido e o alcalino o yin, o yang o protocolo, no caso, para lidar com casos de estresse agudo protocolos para lidar com a falta de confiança dificuldade de aprendizagem isso já está pronto certo? é a primeira abordagem e aí depois eu posso analisar o caso de uma maneira mais tranquila com mais calma com mais tempo sabendo que a pessoa já está recebendo uma informação compensatória ok? então, a dica do dia é essa eu espero que você aproveite bem e crie os seus próprios protocolos se você começar a criar um protocolo aqui e outro ali você vai ver que muito em breve você já estará com uma caixinha bem cheinha, certo? ok? ah sim e protocolos eles podem também ir mudando com o tempo você pode descobrir combinações de índices melhores e segundo lugar você pode ter até mais de um protocolo para determinado problema a medicina tradicional chinesa, por exemplo trabalha muito com isso ela tem protocolos específicos para diversos problemas relacionados aos meridianos ok? então, a dica do dia é essa bom uso da radiônica bom uso da sua Orion 2 se você ainda não tem uma Orion 2 você está perdendo muito ok? uma Orion 2 poderia lhe auxiliar muito, realmente ok? gostou desse vídeo? dá um joinha passa ele para frente para que mais pessoas conheçam a radiônica até mais e aí eu I eu